E essa aqui é pra relembrar os velhos tempos, pra todos os apaixonados E vem assim ó Vai, vai, é que leve seu fã Aô, musicão E tira o pé, tira o pé, tira o pé Segue leve em cima, pra tocar no seu coração Vem assim ó, vem assim ó Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta E mexo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Sei que é de mim que você gosta E mexo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Um abraço pro meu grande amigo Robério Tamo junto, meu irmão Abraço pra você e sua família Que curte, grande, sirva Joga na pegada Joga na pegada, nego Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Quem é, quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Me mexo com seu sentimento E mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Sei que é de mim que você gosta Me mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão 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 Legenda Adriana Zanotto